Olá, boa noite. Eu sou Andréa Toscanini, membro da Comissão de Medicina do Sono da PM e hoje a gente tem mais um Sleep Talk. O nosso tema é sonolência excessiva. A nossa convidada hoje é a doutora Andréa Bacelar. A doutora Andréa é presidente da Associação Brasileira de Sono. Ela é médica neurologista, especialista em medicina do sono. Boa noite, Andréa. Oi, Andréa. Tudo bem, Xará? Tudo jóia. Olha, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, conversar com você sobre esse assunto tão importante, tão frequente na nossa população. Boa noite. A gente agradece em nome da PM, da Comissão de Medicina do Sono da PM. Eu agradeço você aceitar o convite. Estava contando para quem está chegando agora que você é a presidente da nossa sociedade, né, da Associação Brasileira de Sono, que é uma associação multiprofissional e a gente tem, então, fisioterapeutas, dentistas, outras especialidades que participam. Você é médica neurologista, especialista em medicina do sono. Bom, então é uma honra você estar aqui conversando com a gente sobre sonolência excessiva. Como a gente tem muita pergunta, acho que foi o segundo tema que teve mais perguntas da história do Sleep Talks. A gente fez uma série, é, a gente fez uma série que chama Sleep Talks e aí cada 15 dias a gente discute sobre um tema. E sonolência excessiva foi um tema super procurado. E aí, eu acho que a gente podia desenrolar o tema, né, as perguntas que a gente recebeu até meio-dia de hoje, acho que já podem ser inseridas no contexto. Eu vou te perguntando e a gente deixa uns 20 minutinhos finais para essas perguntas de quem está entrando agora e vai perguntando para a gente. O que você acha? Maravilha, acho ótimo. Vamos, joia. Então, vamos primeiro explicar para todo mundo o que é sonolência excessiva diurna, qual é a diferença de necessidade aumentada de sono, ter sono e efetivamente ter sonolência excessiva diurna. Ótimo, André. Então, vamos situar a nossa live, né? Primeiro que sonolência é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno normal. Todos nós passamos por esse estágio de sono, né, que para a gente é chamado primeiro estágio de sono, para que a gente entre efetivamente num sono leve e num sono profundo. Todos nós, é uma defesa do sistema nervoso central entrar em sonolência para falar, olha, está na hora da gente restaurar todas as nossas estruturas. Então, ter sonolência não é estar doente. Agora, se eu começo a ter sonolência fora do horário habitual, né, os seres humanos são, tem sono no escuro, sono à noite. Então, a gente, né, não sendo um trabalhador intorno, que é uma outra fatia da nossa problemática, né, do sono, a gente vai começar a ter sonolência no período noturno e engrenaremos nesse tempo de sono que um adulto tem um sono monofase, ou seja, vou dormir durante a noite e vou passar o dia acordado e sem necessidade de sono. No momento em que a gente começa a ter sono durante o dia, a gente já está contra a corrente, porque o horário da sonolência é aquele prenúncio do horário de dormir, propriamente dito. E se a gente agrega o termo excessiva, significa dizer que eu tenho uma incapacidade de permanecer em vigília, acordado, alerta, durante esse período de urno, esse período de vigília. Então, isso passa a ser um problema. Muitas das vezes não é nem uma doença, um transtorno, né, André? Às vezes, voluntariamente, e aí, agora até para já desmistificar, o maior transtorno de sono gerando sonolência excessiva diurna é causado por nós. A gente define que vou ficar em privação de sono, vou dormir menos do que o meu ritmo biológico determina. E isso é importante porque as pessoas também têm que conhecer o seu próprio ritmo, né? Não é uma receita de bolo que a gente tem idade tal e eu tenho que dormir tantas horas. Então, a gente tem que entender que a gente tem um cronotipo, ou seja, eu prefiro mais a noite, eu prefiro mais o dia, então eu durmo 22 horas, ou eu durmo meia-noite, ou eu durmo 2 horas da manhã, eu acordo 6 horas da manhã, ou eu acordo 10 horas da manhã. Quer dizer, isso aí é individual, é genético, as pessoas vão ter essa preferência genética. E o tempo total de sono também. Porque se a gente diz assim, nossa, eu tô dormindo 8 horas de sono, mas eu tô com muito sono. Será que eu não preciso de 9? Então, a primeira questão é esse autoconhecimento, que é muito importante a gente fazer nas férias, no momento em que a gente não está sendo cobrado, no momento em que não tem despertador. Pandemia, por exemplo, né? Esse período de pandemia, os privados de sono, aquelas pessoas que trabalhavam dupla, tripla jornada, chegavam a casa e tinham que continuar a atividade, dormiam cada vez mais tarde, o despertador tocava cada vez mais cedo, o que que se viram? Nossa, eu estou dormindo mais, eu tô tendo a possibilidade de dormir mais e com isso aquela sonolência que eu tinha durante o dia que eu dormia na condução, indo para o trabalho, ou que depois do almoço eu ficava extremamente sonolento, desapareceu. Por quê? Porque agora eu passei a dormir um tempo total de sono que eu preciso. Então, vamos fazer assim, vamos dividir em dois grupos. Um grupo que são as pessoas que têm sono, sono com uma oportunidade e um tempo total de sono adequado e vamos falar separado das pessoas que têm sonolência, mas não têm um tempo e uma oportunidade de sono adequada. Dentro do normal da fisiologia, como você já falou, a gente tem as diferenças dos cronotipos e da necessidade individual de sono, que pode variar entre sete e nove horas, mas que cada um vai ter a sua necessidade. Ao longo do dia, a gente pode ter essas oscilações de momentos de maior sonolência ou menor, que a gente chama de sonolência fisiológica, né? E ao longo da vida também, a gente vê que o bebê recém-nascido, no adulto, você comentou que a gente tem um sono polifásico. O bebê recém-nascido, ele tem um sono, é monofásico. O bebê recém-nascido tem o sono polifásico, vai se concentrando. Então, pode ser que seja fisiológica a sonolência também, né? Exatamente. Então, essa criança, como você citou, ela ainda não está com o sono consolidado, com a maturação cerebral adequada. Então, ela precisa de mais tempo de sono. Então, ela vai tirar o cochilo da manhã, o cochilo da tarde, depois vai ser só um cochilo diurno e depois ela não vai mais precisar desse cochilo. Existem os adultos que têm por hábito cochilar depois do almoço, né? Aquela siesta que alguns países adotam culturalmente. Ok, mas a gente tem que entender que isso é um hábito, isso é uma rotina e aquele indivíduo vai dormir, sei lá, 20 minutos, no máximo 30 minutos, para que ele não entre em outros estágios de sono e aí ele passa a ter o dia, a tarde dele novamente produtiva. E o idoso pode voltar, até por falta de alguns neurotransmissores que começam a diminuir a sua concentração no período do escuro, no período da noite, do sono, eles passam a precisar complementar esse sono da noite com um cochilo durante o dia. Mas tem que ser bem estabelecido, a gente tem que entender, olha só, então vá cochilar, não fique na cadeira ou na frente da televisão tentando ficar acordado o dia inteiro e o dia inteiro sonolento, ao passo que se eu efetivamente tirar aquele cochilo, eu vou me refazer e vou complementar o sono da noite. Então isso é essa questão da ontogênese, né? Da vida, da nossa vida de necessidade de sonolência. Então aí você já comentou aqui uma pergunta, né? Que era da parte de termos. Então você já falou que cochilo é um período curto e pequeno de sono, então duas horas não é um cochilo, três horas não é um cochilo, né? Uma sonolência aumentada é dentro do meu habitual de dormir, daquele período que eu tô acostumado a dormir, que eu durmo numa oportunidade ideal e ainda assim durante o dia eu tenho sono, eu tenho uma necessidade aumentada de sono, ou seja, dormir aquelas horas que eu precisava e além disso preciso mais. Que é diferente, como você falou no começo, do paciente privado de sono. Então a gente, né? Pra gente começar a evoluir agora assim no patológico, vamos esclarecer então que cochilo é curto, é diferente de um sono. Se eu cochilo três horas, eu tô fazendo um sono polifásico, né? Eu não tô mais cochilando, né? Se eu tô sonolento, não necessariamente eu dormi a quantidade de tempo que eu precisava dormir. E se eu tenho uma necessidade aumentada, eu sim dormi, mas eu preciso dormir mais tempo, né? E aí agora as causas, né? Quais são as principais causas de sonolência excessiva diurna? Então, as causas induzidas por nós, né? É o chamado sono insuficiente, que é esse, a privação voluntária do sono. Eu preciso de oito horas, mas eu tô dormindo seis horas por noite e eu vivo cansado e sonolento durante o dia, que é uma outra questão, viu, André? É a forma que as pessoas expressam a sonolência, né? Muitas vezes a pessoa não diz, eu estou sonolento, né? Ela diz que eu estou cansado, irritado, eu estou em fadiga, eu estou... É muito difícil, eu acho que existe até um estigma de falar, eu estou com sonolência. Mas aí cabe ao médico até conseguir entender essa queixa diurna se efetivamente é uma sonolência. A outra causa de sonolência induzida são por substâncias. Então, eu posso usar medicações ou drogas ilícitas, né? E as drogas ilícitas são os remédios, são as medicações, de uma forma inadequada ou para o meu ritmo e para o meu corpo, aquela substância não se adequou e eu estou sonolenta por conta dessa substância excessiva no meu corpo. Então, a gente tem que avaliar, sim. O que você toma de remédio? O que você usa de substâncias? Os horários, né? Às vezes a gente tá na medicação certa, mas no horário inadequado, no horário que favorece o sono, né? Exatamente. A questão do álcool. Na pandemia, a gente viu algumas publicações mostrando que a ingesta alcoólica aumentou demasiadamente, né? E é uma preocupação muito grande dos adictes, dos que vão efetivamente começar a ter dificuldade ou terem abstinência ao uso. E o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, muitas pessoas, até que tenha insônia, quer dizer, ou outra queixa, acabam, antes de buscar ajuda, utilizando o álcool, que efetivamente é um depressor do sistema nervoso central para iniciar o sono. Só que a arquitetura do sono, a qualidade do sono vai ficar comprometida, vai ficar ruim. E esse indivíduo pode ter também sonolência durante o dia por conta desse uso frequente e inadequado do álcool. E também existe o contrário. Pessoas que usam estimulantes e excitantes frequentemente, né? Também não é incomum utilizar os anorexígenos, né? As medicações para diminuir o apetite, que são excitantes do sistema nervoso central e, de repente, eu paro de usar. Então, eu posso ter uma sonolência pela falta do estimulante. Então, essas são as questões induzidas. Agora, as questões de doença propriamente dita. Nós temos as doenças que são geradas no sono, problemas do sono propriamente dito, e problemas em outras esferas, né? E aí a gente pode citar, eu acho que todas as áreas médicas precisam investigar sonolência, ainda mais que a nossa população está ficando idosa e o idoso, a gente já tem a questão da arquitetura do sono que se modifica nessa faixa etária e o sono do idoso e a queda, a preocupação de queda com o idoso, mas na clínica médica, na endocrinologia, na neurologia, né? Puxando para o meu lado, na psiquiatria, enfim, nessa questão de infecções em geral, né? Agora a gente está nessa pandemia, questões metabólicas. Todas essas esferas, a gente vai ter doenças que efetivamente geram sonolência. Então, o apanhar do médico, né? A avaliação médica é muito extensa quando a gente tem essa queixa de sonolência. Porque elas podem tanto favorecer mesmo, ou seja, dar sonolência, como elas podem atrapalhar o sono e aí a consequência é ter sono no dia seguinte, né? Exatamente. Vamos falar dentro da medicina do sono, alguns principais transtornos de sono que estão diretamente associados com a queixa sonolência excessiva diurna. O que que... Aqui a gente tem muitas perguntas sobre apneia. A apneia é um grande trator aí que desbrava, né? Que abre alas para a sonolência passar. É, na verdade, é essa síndrome da apneia. E aí a gente vai falar muito mais da obstrutiva, que é a mais frequente, né? Pelo ar não passar na garganta e não por uma questão do sistema nervoso central, que é um outro tipo de apneia, que também fragmenta o sono, que também gera sonolência, mas eu acho que as pessoas estão, assim, mais afeitas a essa síndrome da apneia que obstrui. A gente está falando de um terço da população que tem essa síndrome. Então, é muita gente. É muito pouca gente com o diagnóstico feito, com o diagnóstico adequado. O que que é essa síndrome? É, o ar não passa na garganta no momento do sono. Então, eu tenho uma pausa respiratória durante o sono. Pode ser apneia, ausência de passagem de ar, ou hipopneia, o ar passa, mas ele passa numa amplitude muito menor do que a normal quando a gente respira. Isso faz o quê? O ar não entrando, não entra oxigênio. Não sai CO2. Então, a gente fica com um desequilíbrio dos gases. Aumento de CO2, diminuição de O2. Isso vai fazer com que os nossos receptores, porque a gente está dormindo, mas a gente tem receptores que estão querendo nos proteger. Esse receptor vai falar o seguinte, acorda, acorda para respirar. E aí, nesse momento, a gente superficializa o sono e respira. Essa respiração, muitas vezes, é ruidosa, que nada mais é do que a vibração do pálato mole do céu da boca, dessa parte mole do céu da boca, que nada mais é do que o ronco, o ronco ressuscitativo. Então, a pessoa que para de respirar, quer dizer, o parceiro diz, olha, ela para, eu vejo que ele para de respirar. Ronca, fragmenta o sono. Durante o dia, ele não teve aquela arquitetura do sono adequada, para com aquele percentual de sono profundo necessário para ele se refazer para o dia seguinte. Então, a pessoa diz para ele, olha, eu já acordo cansado, eu já acordo sonolento. E depois do almoço, então, porque a gente sabe que existe uma queda da temperatura do corpo, a gente também tem uma curva circadiana da temperatura corporal, que ela cai mais ainda à noite, mas existe uma pequena queda ali entre duas, três horas da tarde. Então, esse momento é o momento que é essa sonolência que eu não consigo incontrolável, que eu não controlo, e eu posso até sofrer acidentes domésticos, no trabalho, no trânsito, por conta disso. Então, isso é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Muito prevalente, muito frequente, pouco diagnosticada. Outros sinais que o indivíduo possa ter é a faixa etária, entre 40 e 60 anos, sobrepeso, que seja já hipertenso, que já tenha a resistência da insulina, ou já é, enfim, quase diabético. Sexo masculino. Sexo masculino, exatamente. A mulher lá na menopausa começa a se equiparar ao homem, o homem é mais prevalente do que a mulher. Enfim, se eu estou com essas manifestações, quando a gente suspeita da sonolência, eu vou pensar em síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a apneia é importante também, porque, assim, às vezes, quando a gente pensa em sonolência, a gente pensa muito em encurtamento do tempo total de sono, que seria uma quantidade de sono menor. Então, um déficit na quantidade. Quando a gente fala em apneia, a gente está falando da continuidade, da fragmentação também. Então, às vezes, eu posso ter indivíduos que durmam uma quantidade de horas adequada para aquilo que está esperado para a faixa etária dele, eles têm uma oportunidade de sono adequada, eles têm um ambiente de sono adequado, porém, eles têm um sono descontínuo, eles têm um sono fragmentado. E isso também pode gerar a sonolência excessiva diurna. Quer dizer, não é só dormir poucas horas que vai fazer com que eu tenha sono no dia seguinte, né? Que é muito comum, às vezes, o paciente procurar uma outra causa. O meu marido, por exemplo, ele é endocrinologista. Então, muitas vezes, o paciente apresenta queixa, sonolência, e já acha que tem hipotiroidismo, ou acha que tem cushing, eu acho que tem alguma outra coisa que, na verdade, é muito mais rara do que os distúrbios do sono, que tem uma prevalência altíssima, como você falou, a apneia é um terço, praticamente, da população, e isso vai aumentando no sexo masculino, com o avanço da idade, a privação de sono também, que é uma prevalência altíssima, a insônia também. Então, assim, muitas outras condições muito mais prevalentes, elas estão com... se apresentam com o sintoma sonolência excessiva. E isso que você falou das outras especialidades é fundamental, porque sempre, invariavelmente, qualquer médico que atenda 10 pacientes, metade dos pacientes que ele atendeu vai ter algum problema de sono, porque é muito prevalente. Então, a gente tem que sempre perguntar, eu até brinco, né, mas, assim, a gente mede pressão, a gente tem que colocar na anamnese, perguntar do sono. O senhor tem sonolência? O senhor dorme bem? Como que é o sono do senhor, né? Então, lembrando que a sonolência pode ser causada pelo encurtamento, mas também pela fragmentação, pela continuidade. Aí, a gente tem uma pergunta da hipopneia, que você já respondeu, né? A hipopneia, então, não é a parada completa da passagem do ar. Passa uma quantidade pequena de ar, porém, é uma quantidade insuficiente para suprir a necessidade. Então, a necessidade, né, do organismo naquele momento. Então, por isso que a hipopneia vai junto com a apneia no nosso índice e na nossa contabilização. Aí, vamos falar um pouquinho de algumas causas que não são tão frequentes, como a privação. E a insônia? Antes de entrar nas causas mais raras, a insônia é relativamente prevalente, né? 15% a gente tem no Episono. Quer falar um pouco da insônia? É. Eu gosto muito de insônia, né? Eu estudo muito insônia. A insônia é muito prevalente também. A síndrome completa, né? Varia dependendo do país. O Episono definiu 15%, mas queixa, né? Chega a 30%, 35% também. Quase um terço da população. E a gente tem duas nuances na insônia. Até porque a insônia, muitas vezes, vem acompanhada de outro transtorno. Muitas vezes, questões mentais, questões psiquiátricas. Então, eu posso ter dificuldade de iniciar e de manter o sono à noite. Ter sonolência durante o dia. Ou eu posso ter essa dificuldade, ter um sono encurtado à noite e ter um estado de hiperalerta, de hipervigilância durante o dia. Ou seja, eu estou cansado, eu gostaria de dormir, mas eu não consigo dormir, eu não consigo desligar. Então, a gente tem essas duas questões. Mas tem o insônia que tem sonolência durante o dia. E, às vezes, ele cochila durante o dia. E isso é... Enquanto que alguns transtornos de sono, de sonolência, o cochilo é tratamento, para a insônia, ele vai agravar o problema. Então, a gente tem que saber muito lidar com essas queixas, para que a gente possa orientar de uma maneira adequada o nosso paciente. Então, acho que a gente pode combinar dentro da medicina do sono as causas impostas, as causas externas, e a apneia e a insônia. Se a gente incluir a privação de sono nas causas impostas de sono, que é a nossa rotina autoimposta, a nossa agenda, o nosso cronograma. Então, acho que fica aí um pacote das principais causas em medicina do sono, como sendo a insônia, a apneia e a privação de sono. E algumas causas mais raras, ainda na medicina do sono, aqueles de estudos de hipersonolência central, que a gente está se reunindo todo mês para discutir. É, eu acho que só antes um pouquinho das hipersonas centrais mesmo, do sistema nervoso central, eu queria falar um pouquinho da síndrome das pernas inquietas, porque ela também é um fator de fragmentação de sono e de cansaço e estonolência durante o dia. É uma síndrome também pouco conhecida, atualmente um pouco mais, mas é aquele indivíduo que a perna, os membros, incomodam. E incomodam mais à noite e ele tem necessidade de movimentar e o fato dele estar parado ou na frente da televisão ou já deitado, ele tem dificuldade para induzir o sono, então ele tem uma insônia inicial por conta disso, acaba ele ficando privado de sono. e durante a noite o sono também pode se fragmentar por ele ter movimentos periódicos involuntários e esse sono fragmentar. E a consequência também pode ser sonolência diurna excessiva. Então, é menos frequente, mas ele também existe, então só para pincelar, se alguém tiver essa queixa, chamar atenção aí para isso. Já que você falou de perna inquieta, eu vou aproveitar que você é neurologista para a gente diferenciar efetivamente perna inquieta do que a gente chama, ou leigo chama de perna ansiosa, né? Porque às vezes a gente fala em síndrome das pernas inquietas e pode parecer que é aquela pessoa que fica balançando a perna, que fica chacoalhando, que fica inquieto. E não é, né, André? Não, não. É bem específico, né? A perna inquieta é uma... A gente, quando fez o consenso de perna inquieta, a gente utilizou a nomenclatura de cada região do país. No Nordeste, eu tenho frenesi na perna, quer dizer, frenesi, para você entender o que é frenesi, que no Sudeste é aflição, mas é isso, a perna incomoda. Não é balançar e ficar assim com a perna. Você pode estar parado com a perna e ela incomoda. E a forma de melhorar é estirando, alongando ou caminhando. Existem pacientes que acordam na madrugada e começam a andar no corredor de um lado para o outro para melhorar aquela condição, aquele desconforto que existe na perna. E é muito mais frequente à noite. Ela também tem esse padrão circadiano e também piora com a idade. A gente também tem um fator... Criança pode ter, mas raramente. Mas o idoso tem uma prevalência muito maior de ter perna inquieta. Joia. Então, agora vamos falar de causa central? Qual é o teu xodó? Eu amo narcolepsia. Minha tese de mestrado e de doutorado foi narcolepsia. Eu fico muito triste porque ela é uma doença neurológica rara. Hoje, inclusive, no Brasil, ela já está inserida nas doenças raras. Para você definir uma doença rara, ela tem que acontecer 50... Em cada 100 mil habitantes, eu tenho que ter até 50 indivíduos com este problema. Isso é variável também de país para país. A gente não tem uma estatística brasileira, mas, enfim, é uma doença rara. E por ser rara, ela é pouco conhecida. E a manifestação dela, ela começa a aparecer no adolescente, no jovem ou no adulto jovem. São duas pessoas, dois grupos populacionais de indivíduos que estão aprendendo, estão com agendas, estão se atualizando, estudando, fazendo provas, passando em concurso, início de trabalho. Então, a sonolência aparece aí como ou eu estou trabalhando e estudando muito e, por isso, eu estou sonolento, ou eu sou preguiçoso e estou cochilando em sala de aula. Imagine aquele adolescente que é comum ter aquela síndrome do atraso de fase, é fisiológico também. Então, o adolescente tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde, mas ele não pode acordar mais tarde por conta dos horários culturais nossos. Inclusive, um parêntese aqui, a ABS tem um projeto de lei que está tramitando já com a finalidade de atrasar o horário no ensino médio, de sete horas para oito e meia. Coisa que já é lei nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, isso já é lei. Porque a gente sabe que o adolescente sofre muito e tem um prejuízo enorme por conta desse horário. Vai ser um lei incrível, é. Exatamente. Agora, imagina esse indivíduo cochilando em sala de aula. Bom, vamos falar. Passou a noite, claro, passou a noite nas redes sociais e ele está cochilando. E é muito difícil você fazer os outros comemorativos, os outros diagnósticos, porque somente 40% dos indivíduos com narcolepsia tem a outra manifestação e total, que é a cataplexia. O que é a cataplexia? É a perda da força muscular. Muitos até têm, mas eles têm setorizado. Então, imagine o que é a minha face ficar sem mímica ou o meu braço ficar mais fraco. Quer dizer, até eu entender que isso é uma perda de força por conta de uma doença neurológica e que acontece quando eu estou rindo muito ou quando eu levo um susto ou quando eu estou emocionalmente envolvido, é muito difícil. Então, o diagnóstico, em média, todos os trabalhos que a gente lê e estuda definem que a gente leva, em média, 10 anos para fazer o diagnóstico. Em média. Eu já fiz diagnóstico num paciente de 75 anos, que o paciente chora na minha frente dizendo, doutora, eu perdi o meu casamento, eu não me formei, eu perdi vários empregos e agora a senhora está dizendo que eu não sou epilético, que eu tenho narcolepsia. Então, isso acontece. Eu lembro sempre de um caso que o Morgadinho conta nos congressos, que é um colega nosso que trabalha muito com narcolepsia, ele fala assim, eu tenho uma paciente que eu nunca vou esquecer dela, que ela aposentou e curou a narcolepsia. Porque também tem isso, né? É uma doença que não piora, ela tende a melhorar com a idade. Ela pode até não melhorar, mas ela não vai piorar. Também tem essa questão. Então, é isso. A narcolepsia, a gente tem. É uma sonolência que é um pouco mais do que sonolência, é um ataque de sono. Isso. É uma incapacidade de permanecer acordado em situações inapropriadas, na frente da professora, na frente do chefe, no cinema com a namorada nova. São essas situações constrangedoras. Eu tenho um paciente que ele teve um ataque cataplético e cochilou na final do Flamengo, no Maracanã. Exatamente por conta da emoção, ele teve um ataque cataplético e caiu em sono. Você imagina na hora de um gol do Flamengo com o Maracanã lotado. Agora, uma coisa interessante é assim, a gente às vezes imagina que o paciente com narcolepsia é aquele paciente que vive com sono, que ele tem sono o tempo inteiro e é uma sonolência incurável. E a gente sabe que não, né? O paciente com narcolepsia, como você bem disse, ele tem esses ataques de sono súbitos, incontroláveis, irrepreensíveis, mas ele tem muitos momentos do dia que ele não está sonolento, né? Ele pode estar vigio, ele pode estar ativo e de repente ele tem esse ataque de sono, né? E isso é importante. Pode falar, pode falar. Uma característica interessante até para a gente diferenciar das outras hipersônias é que o cochilo do paciente com narcolepsia é restaurador. Então, se ele cochila 15 minutos, as próximas 3 horas ele está lá, olha, alerta, atento, acordado. Ele não tem aquela inércia. Eu quero cochilar e quanto mais eu cochilo, mais sono eu tenho. Isso é uma outra hipersônia que, logicamente, é muito difícil, né? Não vou lhe dizer que assim, olha, cochilou, acordou, é narcolepsia. Não acordou, está sonolento, continuou, não é narcolepsia. É um quebra-cabeça. Eu costumo dizer, como a gente não tem um grande marcador, né? Hoje a gente até tem a dosagem no líquor da hipocretina para um tipo de narcolepsia. Na grande maioria das vezes, a gente vai fazer a história, o filme, pede para ele filmar para a gente definir se tem ou não tem cataplexia, que é difícil até para nós que trabalhamos o tempo todo com isso. Aí a gente vai fazer a polissomografia, que é aquele exame, que é o estudo do sono, é aquela triagem, que é o mesmo exame que vai fazer o diagnóstico da apneia do sono, do movimento periódico dos membros dos indivíduos que tem síndrome das pernas inquietas, são aquele, todos aqueles eletrodos, é o mesmo exame, aquela polissomografia que a gente chama de tipo 1, que é aquela completa. Em seguida a esse exame, que é um exame neurofisiológico, a gente tem um exame diurno, que é um exame que a gente dá oportunidades de sono para esse indivíduo. cochilos, então cochilos de 20 minutos, para ver se efetivamente ele entra em sono e se ele entra numa fase do sono que chama-se sono REM, que é uma fase bem pitoresca, bem interessante dos estágios de sono que a gente tem, que ela está deslocada nesse paciente com narcolepsia. Então, esse sono REM, ele aparece em outros momentos de sono, ele aparece na hora que você acorda, ele aparece durante a vigília, durante o seu momento de atividade, ele aparece quando você está sonolento antes de dormir e aí eu tenho essas manifestações, que outra delas é a chamada paralisia do sono. Entendam bem, toda vez que eu falo isso, eu gosto de deixar claro que não é ter paralisia do sono, eu tenho que me preocupar que eu possa ter narcolepsia, não é isso. 40% da população tem paralisia do sono esporadicamente, eventualmente, quando eu estou muito cansado, quando eu estou em privação de sono por longo tempo, eu posso acordar de manhã, estar consciente, querer me movimentar por alguns instantes e não conseguir. É uma sensação muito desagradável, todas as pessoas que já tiveram referem que é uma sensação bem desagradável e isso pode acontecer eventualmente. Agora, o indivíduo que tem narcolepsia, ele tem isso frequentemente. Então, essa é a diferença dessa manifestação. E nada mais é do que a perda da força muscular que existe durante essa fase do sono, que é o sono rei. Então, eu acordei, mas ainda não tenho força. Então, eu não consigo me movimentar por conta disso. Sim. E tem um outro grupo de transtornos do sono que são os de ritmo circadiano, que também podem cursar com sonolência excessiva diurna. Tanto aqueles propriamente ditos, os endógenos, que seria o avanço ou o atraso, dependendo de como o paciente situa ele na sua própria escala, como também os trabalhadores noturnos e os trabalhadores em turnos. Vamos falar um pouco deles, então? Vamos. Então, só para... Porque existe uma prevalência alta também dos indivíduos que têm a síndrome do atraso de fase. Eu não estou falando nem do adolescente mais. O adolescente é fisiológico. Fisiológico, é. Mas existem aqueles indivíduos que só conseguem dormir às três da manhã. E eles buscam ajuda dizendo que eu tenho insônia, doutora. Porque eu vou... Né? Eu vou... Eu quero dormir e a família toda dorme e eu não consigo dormir três horas da manhã. E na noite seguinte, eu também não consigo dormir. Então, essa curva desse hormônio que promove sono, que é a melatonina, ela está arrastada. Então, esse indivíduo só tem sono mais tarde. E por que que ele fica sonolento? Porque ele não pode adotar, muitas vezes, esse ritmo biológico. Ele não pode acordar todo dia, onze horas, meio dia. ele vai acordar no horário que ele tem, as rotinas dele de trabalho, de compromissos. E aí, ele vive em privação de sono. Porque ele dorme tarde, porque ele não consegue dormir mais cedo. E de manhã, ele abota o despertador e levanta para seguir a vida. Então, ele está sonolento. Eu costumo dizer que se a gente puder, em algum momento da vida, adotar o seu ritmo biológico, quer dizer, me formei, sou advogado. O fórum só abre uma hora da tarde. Então, eu posso dormir até meio dia? Então, siga o seu ritmo. Porque o fato, você pode ajustar, a gente ajusta com luz, com melatonina, a gente consegue ajustar, mas a disciplina é fundamental, porque você perdeu bobeira, você já está no seu ritmo biológico, novamente. Bom, falando dos trabalhadores noturnos e em turno, a gente está falando de 20% da população brasileira. Um quinto da nossa população trabalha em turno. E, infelizmente, não são esses com atraso de fase. Porque se a gente pudesse escolher, não, olha, só tem o somo 3, 4 horas da manhã. Isso seria perfeito, né? Quando a gente tem uma empresa que precisa, por alguma razão, ter escalas de trabalho diferentes, você selecionar os funcionários que são mais pré-dispostos biologicamente a trabalhar naquele horário. Exatamente. Melhoraria a produtividade, engajamento, tudo. Essa consultoria, né, de um especialista em sono em grandes empresas é fundamental. Fundamental. Um motorista, um motorista interestadual, um motorista de ônibus, quer dizer, esse indivíduo que tem atraso de fase, nossa, ok, ele pode pegar o ônibus pra passar madrugada dirigindo, ele vai se sentir muito menos, ele vai estar muito mais alerta nesse momento que ele não está indo contra um ritmo próprio, né? Porque, por que que é insalubre? Por que que se recebe a mais por isso? Porque não tem jeito, as mesmas 8 horas de sono que você dormiria à noite, se você respeitar e dormir essas mesmas 8 horas durante o dia, mesmo assim, você não terá a mesma qualidade de sono. Por quê? Porque existem hormônios, existem neurotransmissores que só são produzidos durante o sono. Ok, então se eu dormir de manhã, de tarde ou de noite, eu só vou tê-lo porque eu dormi nesse horário. Mas existem neurotransmissores que tem um ritmo de 24 horas, então ele vai acontecer de manhã independente de você estar dormindo ou não pela manhã. Por exemplo, o cortisol, que é o nosso corticoide endógeno, ele vai começar a ser produzido ali 4, 6, 8 horas, ele está no pico máximo de produção e a gente está indo dormir muitas das vezes. Então a gente está indo contra a corrente, é lógico que a pressão do sono, que é um fator, que é um dos modelos de explicar o sono, quanto mais tempo acordado, mais chance da gente dormir. então passei a noite acordado, eu vou chegar à casa e vou ter sono, eu tenho uma pressão para o sono, vai me fazer dormir. Entretanto, eu não vou ter aquela arquitetura do sono adequada como se eu estivesse dormindo lá no período do escuro. E a gente vê nas estatísticas que infelizmente todos os trabalhadores em turno e principalmente noturnos, eles acabam desenvolvendo com uma frequência maior doenças metabólicas, cardiovasculares, né? Isso a gente vê. É. Então, então assim, vamos fazer um resumão. Quando a gente fala em sonolência excessiva diurna, abre um leque gigantesco. Dentro da medicina do sono, porque senão também a gente vai fazer 30 lives, já que em várias especialidades a gente consegue ter alterações que vão terminar na sonolência, a gente teria aí as principais, privação do sono, apneia e insônia, porém, precisa ser lembrado também dos transtornos de ritmo, das hipersonolências de origem central. E aí uma pergunta é, existem métodos diagnósticos para a sonolência? Como é que a gente diagnostica que o paciente tem sonolência e se a gente tem algum exame para corroborar nossas hipóteses? Ótima pergunta. Então, o médico precisa sentar com esse paciente e fazer todo esse apanhado que a gente fez aqui das hipóteses, como é que é a vida desse indivíduo, qual é o cronotipo desse indivíduo. Existem algumas escalas validadas no mundo inteiro para avaliar a gravidade de sonolência. Então, uma muito conhecida, os médicos que estão aqui, os profissionais do sono, vão saber da escala de sonolência de EPPOR, que é uma escala que são oito perguntinhas e que a gente vai responder qual é a chance de cochilar nessas situações. Então, vinte e quatro é a pontuação máxima e a gente acima de dez já considera um indivíduo que tem uma sonolência que eu tenho que abrir o olho. Se o indivíduo tiver dezoito ou vinte nessa escala, aí a gente fica extremamente preocupado. Logicamente, um screening de sangue também é importante por causa das doenças endocrinológicas, metabólicas, clínicas. Então, a gente acaba fazendo... Será que esse indivíduo tem uma anemia, tem um hipotireudismo tempo? Então, a gente acaba pedindo esse exame de sangue e vamos para o estudo do sono, que é esse que eu falei para vocês, que é a polisonografia, que é um estudo objetivo do sono. Aí, a gente não só vai olhar o tempo total de sono, como a gente também vai olhar a qualidade do sono. Muitas vezes, a gente consegue comparar essa avaliação objetiva com algumas avaliações subjetivas, ou seja, diário de sono. Às vezes, a gente chega para o paciente e fala assim, olha, tem aqui um diáriozinho de sono que eu quero que o senhor preencha uma semana ou duas semanas. Que horas o senhor deita? Que horas o senhor acha que dorme? Acorda de madrugada? Que horas o senhor desperta e que horas o senhor levanta? Então, a partir daí, ele, o próprio paciente, começa a avaliar esse sono, e aí ele começa a ter um valor crítico do próprio sono. E aí, se ele toma bebidas cafeinadas, se ele ingere bebida alcoólica, se ele faz exercício durante o dia, as medicações que ele faz, os horários que ele faz da medicação. Então, esse diário é um panorama para o médico também poder se posicionar. É, o diário de sono é incrível mesmo. o paciente, às vezes, só de olhar o diário de sono, ele já vê, fala, nossa, mas olha o que eu estou fazendo. Nem eu sabia que eu era tão bem, tão indisciplinado. É, é muito interessante o diário de sono. E muitas vezes, eles pedem, né, porque a gente faz, já já, espero que tenhamos muitos aplicativos de diário de sono, mas a gente entrega a folha para eles, e aí, quando termina, tem muitos pacientes que falam para mim, posso pegar uma folha a mais para eu xerocar? Porque na hora que eu começar a dormir mal, eu já xeroco e vou fazendo de novo, porque fazer o diário de sono já é um cuidado de você prestar atenção no que você está fazendo com o seu sono, né? E às vezes, também, em alguns lugares, não tem acesso, né, à polisonografia. A gente está acostumado, pode falar. Eu costumo dizer, assim, quando os pacientes, porque agora, a moda são os aplicativos, né? Os sensores que tem nos celulares, para dizer, doutor, meu sono e tal, eu estou monitorando o meu sono aqui com esse aplicativo ou com aquele outro aplicativo. Eu costumo dizer, primeiro que, assim, num geralzão, a gente não tem, infelizmente, nenhum dado fiel de dizer, assim, olha, este aplicativo efetivamente vai definir essa sua arquitetura do sono. Porque, para medir sono profundo, sono REM, as variáveis, o que eles utilizam para isso, frequência cardíaca, frequência respiratória, às vezes, não é suficiente para determinar, efetivamente, aquela arquitetura do sono. Mas, eu costumo dizer o seguinte, só pelo fato do indivíduo estar preocupado e colocando ali o aplicativo no horário, olha, agora eu vou dormir, vou colocar aqui, quero saber como é que foi o meu sono, já é terapêutico. Ele já começa a melhorar, ou já começa a se preocupar, ou já começa a querer buscar ajuda, no momento em que ele começa a se preocupar, porque isso é muito interessante. Queixa diurna, muitas das vezes, a gente se acostuma, inclusive com a sonolência. É isso mesmo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu só posso dormir tantas horas, e a gente vai se acostumando e não sabe como, primeiro, tem diagnóstico, temos como tratar, temos como ter uma qualidade de vida muito melhor e evitar, porque aí eu acho que depois que a gente tem um AVC, depois que a gente bate com o carro porque cochilou no volante, aí a gente não tem muito o que fazer, então, hoje a medicina tende a ser preventiva, e se eu já estou no início de uma síndrome da apneia, é muito mais fácil eu regular e eu tratar do que depois que eu tenho uma síndrome metabólica completa, se eu hipertenso, sedentário, diabético, obeso, sonolento, enfim, meu rendimento, minha parte cognitiva, minha parte sexual, está tudo comprometido, aí as coisas vão ficar mais difíceis. Então, agora a gente está nos 10 minutos finais e tem uma lista enorme aqui de perguntas, então a gente vai ter que dar uma corrida, então só para amarrar, então para fazer diagnóstico de sonolência, a gente tem anamnese, perguntar tudo, investigar mesmo, saber causas, temos os questionários, temos os índices, temos diários de sono e ainda temos a polisonografia que é maravilhosa para exames quando a gente quer excluir ou mesmo confirmar algum transtorno respiratório ou movimento periódico de membros ou uma fragmentação do sono, uma alteração de estrutura e ainda aí o teste de múltiplas latências no caso de uma desconfiança maior de narcolepsia. Então vamos lá, as perguntas aqui. Em quanto tempo de retorno ao tempo normal meu descanso se faz necessário? Eu acho que a pergunta é qual é o tempo de cochilo que é um tempo de cochilo bom sem comprometer o sono noturno? Pois é, normalmente o adulto não precisa desse cochilo, mas se isso se torna um hábito, eu quero, minha família faz, eu tenho chance, eu estou em casa, eu almoço em casa, etc., são 20 minutos somente. Por quê? Depois disso a gente entra num estágio profundo de sono e aí para despertar é pior e aí depois a gente vai ter aquela inércia do sono e acordar com as mãos nas costas. É, é. O ronco é um distúrbio de sono? É. O roncar não é normal, né? O roncar é o ruído que pode ser inso ou expiratório e que é um alerta de que o ar não está passando adequadamente aqui, então é o momento da gente buscar ajuda para investigar. E é um fator de risco para a apneia também, grande. É um fator de risco para a placa nas carótidas, hoje já está bem definida essa questão de a gente ter obstrução das carótidas por conta de ronco. E aí aqui tem uma pergunta, estou chegando aos 70 anos, mas sou saudável, há cerca de 8 anos tenho forte sonolência durante ou após o almoço, qual é a melhor opção? Tentar dormir mais que 8 horas à noite ou fazer o cochilo? É, a gente tem que avaliar essa arquitetura do sono, eu também não posso confiar que o seu sono seja maravilhoso, até porque a gente sabe que a prevalência da apneia é muito grande na sua faixa etária, então eu acho que seria interessante procurar ajuda para investigar. Mas um cochilo após o almoço, se o seu sono da noite está adequado com a arquitetura boa, poderia ser a solução. Tem uma pergunta, usuários de benzo diazepínicos por necessidade podem fazer cochilos maiores sem comprometer o sono? É, essa necessidade é que a gente tem que questionar. Tem que avaliar. Benzo diazepínico não é medicação de uso contínuo, então se está acontecendo e logicamente é sedativo, tem meia vida longa, vai ter sedação durante o dia, então a gente tem que avaliar se a gente não pode fazer esse desmame e trocar até por outra medicação. Eu acho que eu vou pular as perguntas de remédios específicos para a gente falar mais de fisiologia. Uma pergunta de um cardiologista que é especialista em arritmias e devices para tratamento de brade e taquicardia, taquarritmias. Ele pergunta se temos casos de arritmias severas por apneia do sono e qual é a sugestão? Sim, há muitos casos de comprometimento cardiovascular é imenso. Muitos estudos e até estudos mostrando o seguinte, o paciente fazendo arritmia, a gente faz um split night, coloca um CEPAP no indivíduo e a arritmia desaparece na própria noite, então, por favor, a arritmia é mandatória estudar o sono. Sim, e caso comprobatório de apneia, sim, é mandatório tratar a apneia quando o paciente já tem um comprometimento cardiovascular moderado, grave, porque é discutível o uso de CEPAP em muitos casos, mas em casos de paciente com acometimento cardiovascular grave e apneia é fundamental tratar. E aí, a pergunta na sequência de outra, vocês sugerem algo diferente do CEPAP? Não, começa com CEPAP na minha opinião, o que você acha, Andréa? É, eu acho que depende do grau, do nível de... É lógico que o CEPAP, você colocou ainda mais um automático, eu já estou tratando hoje, por exemplo, na pandemia, foi isso que eu fiz com os meus pacientes, não tem laboratório, não tem como testar, não tem como titular, bota um automático que eu já comecei a tratar. Mas existem aparelhos intraorais, a gente sabe que alguns pacientes com apneia mais leve podem se beneficiar, aí eu acho que a gente tem algumas nuances, mas o CEPAP é padrão ouro. Isso. Aí tem uma pergunta sobre outros aparelhos para apneia, eu acho que é uma pergunta meio voltada para o aparelho de avanço mandibular, se ele também pode ser usado para o tratamento da apneia. Pode, olha, tem muitos estudos, a gente é muito resistente para apneia grave, a gente faz mais para apneia leve a moderada, mas os odontologistas de sono cada vez mais publicam comparações do uso de CEPAP e o uso de avanço maxilomandibular, de placas intraorais, tratando também a apneia grave. Para mim, é a segunda escolha, mas ela tem eficácia. Aí tem uma pergunta sobre a confiabilidade da polisonografia. como saber se é um exame confiável? Qual é o tempo mínimo de exame para poder ter um resultado mais satisfatório? Olha, depende da faixa etária. Beber a criança, um ano, duas horas de sono são suficientes. O adulto, a gente preconiza pelo menos seis horas de registro, tá? Menos do que isso, a gente... Agora, tem que passar por todos os estágios de sono. Eu acho que esse que é o grande diferencial. você ter a posição supina, né? De decúbito durante o exame e passar por todos os estágios de sono. Existem estudos mostrando que no domicílio a gente tem uma fidedignidade maior, é mais fiel retratar a realidade do seu sono. Mas quando a gente quer, por exemplo, definir esse indivíduo tem apneia, esse indivíduo tem movimento de perna, parasônias, parasônias eu tenho que fazer no laboratório, porque eu tenho que botar mais canais de eletroencefalograma, eu tenho que monitorar isso. Vídeo, é? É. Então é variável. Tem uma pergunta aqui, acho que duas vezes, sobre o tratamento das pernas inquietas. Não é o nosso tema hoje, mas se você quiser falar um pouquinho. É. O tratamento não farmacológico é exercício. Enquanto que na insônia a gente pede para o indivíduo parar de fazer atividade física pelo menos quatro horas antes do horário de dormir, o indivíduo com perna inquieta que tem esse ritmo circadiano mais noturno, a gente pede para ele fazer exercício aeróbico cinco, seis, sete horas da noite, sim, porque isso já pode ser suficiente. A segunda questão é às vezes parar remédio. Tem muita medicação, principalmente antidepressivos, que geram perna inquieta. Então a gente tem que avaliar. E em terceiro são as medicações utilizadas para perna inquieta, né? Hoje a mais indicada é a pregabalina, já foram os agonistas dopaminérgicos. E aí a gente também vai de cada caso o horário de aparecimento, a gravidade, Andréa, dois minutos. Me diga o que você quer deixar de mensagem se eu não perguntei alguma coisa que eu já estou levando bronca aqui do meu assessor que você conhece. Olha, gente, primeiro que eu agradeço muito, adorei muito. Eu acho que a gente tem que entender que o sono tem uma importância fundamental, é um fenômeno involuntário e a gente não pode viver sem ele. E a gente tem que viver dormindo com qualidade para passar as outras 16 horas bem, produzindo, feliz, ativo. Então, busque ajuda caso o seu dia não esteja adequado. Faça uma associação. Será que eu estou com gastrite em excesso, tendo gripe em excesso? Será que não tem a ver com o meu sono? Porque tudo isso pode ter a ver com o sono. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Maravilha. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Agradeço você ter aceitado o convite. Foi ótimo. Ficou um monte de coisa aqui pendurada, mas vamos ver se depois a gente acha uma outra oportunidade. Passou super rápido. Obrigada. Em nome da TV, eu agradeço. Obrigada a todos que participaram, que perguntaram. Boa noite. Tchau, um beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.